Pedrinho é reforço do Sport Lisboa e Benfica, tem 21 anos, chega do Corinthians, é considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Pedrinho, bem-vindo. Quais são as primeiras impressões? Já tive a oportunidade de visitar o Benfica Camus. Verdade, é uma primeira impressão fantástica de tudo. Gostei muito da cidade, gostei muito do seu treinamento fantástico. Então, com certeza, vou ser muito feliz aqui. Então, só agradecer a todos pela recepção e que nós possamos ser felizes juntos. É a sua primeira aventura fora do Brasil, fora do Corinthians, onde fez toda a sua carreira. Como é que reagiu a este interesse do Benfica? Realmente, como você falou, é a primeira vez que estou saindo do Corinthians, do Brasil também. Mas eu sempre falei que eu tive um sonho de poder jogar na Europa e o Benfica é uma grande equipe, onde eu sempre sonhei jogar numa equipe da Europa grande. E, com certeza, o Benfica se encaixa nessa posição. Então, só tenho a agradecer a Deus e aproveitar a oportunidade, dar o meu melhor, para poder ser feliz aqui dentro. Muita expectativa por aceitar este desafio. Sim, muita expectativa. Já vinha de tempos atrás, então, estava bem ansioso para que isso pudesse fechar o quanto antes, porque era um sonho que eu tinha de poder jogar aqui. Sabia da grandeza que era o Benfica. Então, muito feliz por esse desfecho positivo. Fala muito no sonho que está a viver. Havia muita curiosidade por experimentar um novo campeonato, num novo país? Com certeza. Como eu falei, vivenciava um grande tempo no Brasil e creio que todos os jogadores de base sonham em um dia poder sair do Brasil para poder vivenciar novos ares, principalmente na Europa. E por isso que eu sempre ressalto que era um sonho que eu tinha e que posso estar realizando agora. O que é que se diz do Benfica no Brasil? Ah, fala muito bem, que é uma equipe muito aguerrida, uma equipe que é vencedora, como eu sempre acompanho. Eu vejo uma equipe que briga sempre no topo e eu sempre na minha carreira levei isso como consideração. Jogar em grandes equipes que brigam por títulos, assim como era o Corinthians e assim como é o Benfica, uma equipe grande que briga no topo. Então, com certeza, muito feliz por esse desafio. Chega com o rótulo de craque, da grande promessa do futebol brasileiro. Acaba por ser uma pressão positiva? Sim, eu sempre falei, desde que eu entrei no futebol, sempre joguei com pressão. Quem acompanha sabe o quão difícil é poder jogar no Corinthians também, uma grande equipe do Brasil. E pressão eu levo para mim como um orgulho de você saber que as pessoas acreditam em ti, confiam em ti. Então, creio que isso eu levo pelo lado positivo de poder cada vez mais mostrar meu futebol, onde como sempre mostrei, agradei a todos. Que futebol é esse, Podrinho? Como é que se definiria como jogador? Eu me defino um cara muito habilidoso, um cara leve, alegre e também que gosta muito de dar passes, assistência, finaliza bem de fora da área. Creio que o meu individual sobressaio bastante, posso jogar, como sempre falo, de ponta ou de meia. O importante é poder estar ajudando a equipe, mas a habilidade eu acho que é um dos pontos mais fortes. Chega aqui a um campeonato diferente. O que é que se diz do campeonato português? Que diferenças é que acha que vai encontrar em relação ao campeonato brasileiro? Sabemos que na Europa a intensidade sempre se eleva no nível do futebol brasileiro, que vem evoluindo bastante, mas que na Europa, principalmente no campeonato português, é onde tem bastante, a intensidade muito alta e sempre com quem eu falo, fala para me preparar isso intensamente, porque é um campeonato difícil, onde tem grandes equipes que brigam no topo e que eu posso estar o mais preparado possível na intensidade mentalmente, porque são decididos nos mínimos detalhes. A integração já sabemos que é muito importante, vindo de um país diferente, de um continente diferente. Vai contar com a ajuda dos seus colegas. Já conhece algum? É, realmente. A gente sabe que a adaptação tem que sempre ser o mais rápido possível para a gente poder estar demonstrando o quanto antes o porquê de ver. Então, fiquei já sabendo que tem jogadores brasileiros, tem o Jardel, que eu já ouvi falar, ainda não tive a oportunidade de conversar, o Vinícius também, tem o Morato também, que ouvi falar muito bem dele. Então, espero poder ter contato com eles para que eles possam me ajudar nessa adaptação. Até a Luíngua é mesmo o que acaba por ajudar. É, sim. Eu acho que você conversando, você colaborando com as pessoas, acho que ajuda ainda mais a te apresentar o clube e tudo, a forma que as pessoas pensam. Então, acaba ajudando e facilitando a adaptação. Além do futebol, Pedrinho é o diminutivo de Pedro Vítor Delmiro da Silva. Este é o seu nome. Como é que surge este diminutivo? Porquê? Eu acho que, pela verdade, antigamente era Vitinho, pelo fato de Vítor, e quando eu fui a São Paulo, acabou sendo o Pedrinho. Acho que pela forma como eu sou também, as pessoas me tratam com um carinho enorme, pela humildade que eu tenho, pelo jeito de ser. Então, creio que por conta disso, que as pessoas nesse diminutivo. E ficou, Pedrinho. É natural de Maceió, começa a jogar futebol de que forma? Por influência de quem? É, realmente. Eu comecei a jogar futebol há seis anos lá em Maceió, no CSA, um clube grande lá de Alagoas, onde eu tenho o maior prazer, joguei seis anos lá, pude começar desde pequeno, meu pai me incentivando bastante a poder me tornar um grande jogador de futebol. Fui passando, passei pelo Vitória também, Vila Real. Então, desde cedo, tive o sonho na minha cabeça de poder ser um grande jogador. E eu acho que quando a gente bota na cabeça, sonha, eu acho que Deus ajuda para que a gente possa realizar. Teve aqui o apoio do seu pai também nesta progressão. Uma ajuda sempre familiar com a qual conta neste percurso também. Sim, conta bastante. Quem me conhece sabe o quão eu sou apegado à minha família, meus pais. E eu acho que esse foi um dos principais fatos de eu poder ter chegado, pois eu sou um cara muito família. Meu pai sempre me ajudou bastante. Meu pai, ele é um cara que luta mais do que eu pelos meus sonhos. Minha mãe também me ajudou bastante. Então, creio que essa força familiar fez com que eu pudesse suportar o tempo que eu passei longe deles para poder hoje estar aqui realizando o sonho de poder estar jogando na Europa. Já que a família é um apoio tão grande para si, como é que eles reagiram também a este passo na sua carreira? Ah, ficaram muito felizes. Eu acho que não só um sonho para mim, como para eles também. Minha mãe e meu pai ficavam muito felizes e ansiosos para que fechassem logo, porque era o sonho deles também de eu poder estar jogando aqui. E quando teve esse desfecho, eles ficaram muito alegres, muito felizes e falando que aquele menino que um dia sonhou em ser jogador de futebol hoje está dando mais um passo importante na sua carreira. Já nos apresentou aqui alguns traços da sua personalidade, mas há mais. Como é que é o padrinho além do futebol? Como eu falei, eu sou um cara muito família, um cara muito tranquilo, eu não gosto muito de sair de casa. Eu acho que eu prefiro muito ficar assistindo Netflix, com meus amigos, com a minha família. Eu acho que isso é aquilo que me fortalece, não sou um cara que gosto de sair muito. Às vezes, assim, restaurante só para comer, me alimentar. Mas, de resto, eu sou um cara muito família que gosta de ficar brincando com meus pais, com a minha mãe e se divertindo em família mesmo. Padrinho, voltando ao Benfica, quais são os seus objetivos? Ah, sempre que eu chego em algum clube, principalmente no Benfica, eu tenho um sonho de conquistar títulos, fazer gols, ajudar a equipe da melhor forma possível. Mas, onde quer que eu vá, eu sempre fui um cara vitorioso, um cara que... Eu sempre falo que quando a gente sonha alto, a gente consegue coisas grandes. Então, quero conquistar o maior sonho de títulos possíveis que puder aqui no Benfica e poder ajudar da melhor forma, fazendo gols, assistências. Esse é o que eu mais desejo. Já ouviu, com certeza, falar do apoio dos adeptos do Benfica e da forma como eles apoiam a equipa. O que é que eu gostaria de lhes dizer? Sim, pelo que fico sabendo também, é uma equipe de grandes torcedores que amam o que faz, que amam o clube. Então, eu sempre falo, Corinthians vindo de um time que a torcida agregava muito, ajudava muito. E eu fiquei sabendo também que a torcida do Benfica é fantástica nesse sentido, sempre lota o estádio. E acho que isso é uma responsabilidade boa, onde a gente quer sempre demonstrar cada vez mais. Porque eu acho que todo jogador gosta de jogar em um estádio cheio, com a ajuda da torcida e não diferente de mim. Fico muito feliz por isso. Quer deixar-lhes uma mensagem, aos adeptos? É, deixar uma mensagem aí, agradecer pelo carinho, pelo apoio e que com certeza vou dar o meu máximo para poder ajudar vocês da melhor forma possível. Vou dar o meu melhor para vocês poderem desfrutar do meu futebol. Pedrinho, muito obrigada. Boa sorte. Obrigado. Umas primeiras palavras de Pedrinho, depois de ter chegado ao Sport Lisboa-Benfica, depois de já ter visitado as instalações do Benfica-Campos. É no Benfica que quer conquistar títulos.